Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Larão da glória do Pai, ó luz que a luz origina, sois luz da luz fonte viva, sois luz que ao dia ilumina. Brilhai, ó sol verdadeiro, com vosso imenso esplendor, e dentro em nós derramai do Santo Espírito o fogo. Também ao Pai suplicamos, ao Pai a glória imortal, ao Pai da graça potente, que a nós preserve do mal. Na luta fortes nos guarde, vencendo o anjo inimigo. Nas quedas, dê-nos a graça, de nós afaste o perigo. As nossas mentes governem, num corpo casto e sádio. A nossa fé seja ardente, e não conheça desvio. O nosso pão seja o Cristo, e a fé nos seja a bebida. O Santo Espírito bebamos, nas fontes puras da vida. Alegre passa este dia, tão puro quanto a recorde. A fé, com a luz cintilante, refúgio em nós como o sol. A aurora em si traz o dia, vós como a aurora brilhai. Ó Pai, vós todo no Filho, e vós, ó Verbo no Pai. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor. E de manhã já me escutais. Escutai ao Senhor Deus minhas palavras. Atendei o meu gemido. Fiquei atento ao clamor da minha prece. Ó meu Rei e meu Senhor. É a voz que eu dirijo a minha prece. De manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós. E permaneço à vossa espera. Não sois o Deus a quem agrade a inigüidade. Não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer. Perante os vossos olhos. Detestais o que pratica a inigüidade. E destruís o mentiroso. Ó Senhor. Ó Senhor abominais o sanguinário. O perverso enganador. Eu porém por vossa graça generosa. E voltado reverente ao vosso tempo. Posso entrar em vossa casa. Ó Senhor abominais o sanguinário. E ai meu caminhar. Lama nos lábios do inimigo lealdade. Seu coração trama aciladas. Sua garganta é um sepulcro escancarado. E sua língua é lisonjeira. Mas exulte de alegria todo aquele. Que em vós se refugia. Sob a vossa proteção se regozijem. Os que amam vosso nome. Porque ao justo abençoais com vosso amor. E o protegeis como um escudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu dirijo a minha prece a vossa, Senhor. E de manhã já me escutais. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Adorai o Senhor, o Seu templo sagrado Que não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a essas pessoas que, trabalhando com uma tranquilidade o seu próprio pão, e vós mesmos, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. O Senhor seja bendito Bendito seja eternamente O Senhor seja bendito Bendito seja eternamente Só o Senhor faz maravilhas Bendito seja eternamente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Nosso Deus Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Amém. 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 Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Amém. 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 com benignidade aqueles que se confiaram às nossas orações e enriquecei-os com todos os bens da alma e do corpo. Dá-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna Amém Amém Amém